Economia, os jogos NFT para ganhar criptomoedas, o ganho para jogar, movimentam bilhões de dólares. Boletim de Samidana. Imagine jogar videogame, console, aplicativos, o que for, e ainda ganhar dinheiro com isso. Eu não estou falando dos jogadores profissionais, praticantes de esportes, hoje até entendidos como um esporte, mas estou falando de ganhar criptomoedas por meio de recompensas ou cumprindo desafios. É como funcionam os chamados jogos NFT. Basicamente, são jogos criados que permitem aos jogadores ganharem dinheiro enquanto jogam. Uma modalidade que está sendo chamada nos Estados Unidos, play to earn, ou então, em uma tradução livre, ganhe para jogar. É um mercado que ganha força e visibilidade entre os fãs de criptomoedas, acompanhando o crescimento do valor dos tokens não fungíveis. No ano passado, o mercado de NFTs atingiu 17 bilhões de dólares, segundo o relatório do banco francês BNP Paribas. A projeção de analistas é de que nos próximos três anos, esse valor atinja 80 bilhões. O lado mais falado desse mercado é o de arte, envolvendo obras famosas, como da série Bored Yacht Club, que tem Neymar como um dos seus compradores ilustres. Mas o mercado de NFTs, de games, não faz feio. Ele movimenta mais de 5 bilhões de dólares, de acordo com o mesmo relatório do banco francês. Para fazer parte desse mercado, geralmente, é preciso jogar. Ainda que alguns jogos tenham acesso gratuito, os recursos são limitados. E para entrar mesmo, desembolso. Esse desembolso pode ser feito com tokens do game ou até um avatar em NFT. A cada avanço no jogo, os jogadores ganham outros NFTs de terrenos virtuais a avatares, fantasias, armas e roupas que podem vender com lucro se o game se popularizar. É o caso de jogos como The Sandbox e Asics Infinity, com uma legião de jogadores e investidores negociando seus itens. Não faltam na internet histórias de pessoas, geralmente jovens, contando como ganharam fortunas jogando. A tecnologia envolvida é o blockchain, mesmo que garante a autenticidade das criptomoedas. É preciso ter uma carteira digital, que geralmente se tem em uma corretora para guardar essas moedas e as NFTs. E o tal metaverso, que vem interessando empresas, o Facebook mudou seu nome para a meta e direcionou seu futuro para esse mercado. Mercado esse que tanto pode criar fortunas como fazer outras desaparecerem. Em março, depois de vender milhões de dólares em NFTs, o jogo F1 Delta Time encerrou repentinamente suas atividades. Todos os itens associados a ele perderam valor e quem tinha o dinheiro dentro do jogo ficou sem nada da noite para o dia. Uma lição sobre o risco desse novo tipo de investimento, mas que não deve abalar um mercado que tem a tendência de crescer.